Ode, ode Ode, obrãozinho o céu está no azul Sambore, fibra, folha de jurema Oxó si reina De nórte azure O quê na nova cidade? Oi darô, idaro ireumalé Malé, batuque é o caçador, no toque do agueré, flecha certeira, tem xirena piodeira, o coração da mocidade é o pé, o idarô, idarô, irumalé, batuque é o caçador, no toque do agueré, flecha certeira, tem xirena piodeira, o coração da mocidade é o pé. As velas de cinco ondas clarinou ouro, meu pai azul e ouro, desceu a terra, cadência e afinação da floresta, resolva na fecha o ritmo da guerra. A vida ao mestre é o pé da jurema, o ar se percuma de alfazema. Oxô, 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 pegou o seu ofá, disparou no pássaro, uma fecha só. Oxô, fama, popular, aprendeu o povo, a arte da casa, senhor da prosperidade e da mata. Oxô, Oxô, que na cachoeira se apaixonou, o roxo, o raieiê, ô, o roxo, o raieiê, ô, o roxo, o raieiê, ô, desse amor nasceu, louco, um é dé, enfeitiçado, o roxo maré. Renasceu, rosa, abençoa, no milagre, foi encantado em Orixá. Atira o quê? Atire no balé, baleou. É rei de quê? O danço um rio, usa nas meias das Américas, mexa nos terreiros do Brasil. Porque acabou Ganga na matraia Visa pega o botão Veste a samambaia Salve São Sebastião Talange do Pinambá Pena branca, pena verde Seu sete no canto lá No teneiro de manchica Chama na terceira Ronda na cuica Ronda e incorpora Os mestres pro povo Não existe mais gente Vem matar a saudade Num abraço independente Ou hidarou, hidarou E no maré Vem comigo, menina rosa Flecha acendeira Tem xirena piodeira O coração da mocidade Ou hidarou, hidarou E no maré Batuca, caçador No toque do maré Flecha acendeira Tem xirena piodeira Tem xirena piodeira Tem xirena piodeira Tem xirena piodeira As telas de silva Contra a clara e ouro Meu pai é súbio Desceu a terra Cadência e afinação Da pareça É xirena piodeira Porque se muda a guerra A pinta, homem é só o pé da estrema O ar de perfuma de águas Rocheiro Eu vou danxos Um palco de águas O ar de inferna Questão A sorte na cachoeira se apaixonou, o roxo Minha mãe! O roxo, o roxo Ora, iê, iê, desce, amor, nasceu, louco, um e-dé Enfrentiçado, o roxo, o maré Ele nasceu no sabedão milagro Foi encantado em Orixá Atire o quê? Atire o quê? Atire no balé É rei de quieto, não sucumbi Usa na terra das Américas Racha nos terreiros do Brasil Porque acabou, ganda na macai Isa pega o cotote Vence a Sambambá e salve São Sebastião Falante do Pinambá Pena rana, pera verde, sucesso no cantoal No terreno de Manchica Chama na pesquisa, rola na puríca Vem com o portão Vem com o portão dos mestres Pro povo, nós existe mais quente Vem com a selvagem O arraste independente O Ritarô, Ritarô e o maré O Ritarô, Ritarô e o maré Vem com o portão dos mestres Fecha a sedeira Fecha a sedeira Fechireira pioneira O coração da mocidade É o Ritarô, 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 Ritarô Vem comigo, mocidade independente de Padre Miguel É o Ritarô, Ritarô, Ritarô O Ritarô, Ritarô, Ritarô